O que faz pelo lado? Mas é um treinamento diferente. Três pires. Não fazes um fio. É um fio. Não é um fio. Vamos lá. Óbvio. Vamos lá. 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 Já está bem de cá. Já está cheio da balança. Já está cheio da balança. Não foi assim que estava no vídeo ali a fazer um pino? Ah, sim. Sim. E depois ela disse... Ah, e depois ela disse... Ah, e aí é uma reflexão. Ela disse não sem o meu cigarro. Eu disse menino. Não, porque se percebe que era... Ela poste também, mas depois comentei a seguir. Ah, não vi. Seu chão. Seu chão. Vamos lá. Vamos lá. Mais um... É, é.